Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Como sempre, toda sexta-feira, nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente faço comentários sobre os assuntos que eu vejo como mais relevantes, todos eles vinculados a links aqui na descrição. Então, desde os podcasts que vêm lá para o final, até as notícias, sempre com algum link ali para eu poder expandir um pouco mais o conhecimento naquilo e dar uma olhada a mais. Sempre importante lembrar que desde que começou a abertura de mercado, eu acho que isso daqui vem muito complementar a abertura de mercado, abertura de mercado todo dia de manhã, onde eu consigo ter um pouco mais de capilaridade no que eu estou dizendo. Então, abordar assuntos que não necessariamente são os mais relevantes do mundo, dado justamente o fato de que acontece todo dia, então não tem provavelmente a necessidade de compilar nada nem nada disso. Passando então para o que a gente viu, a gente começa com a receita, confirmando remuneração de gasolina e etanol no final do mês. Isso daí ainda não confirmado pelo governo, então tem toda uma questão ali da área da fazenda com Haddad querendo a reoneração, que diga de passagem é o que faz sentido, certo? Você não deveria estar subsidiando o combustível, que é usado em parte por classes mais baixas, mas usado em grande parte por uma classe mais alta, que faz zero de sentido para uso de dinheiro público. Ao mesmo tempo, você tenha um medo do governo, expressado especialmente pela Glaze Hoffman, de perda de popularidade, o que é basicamente populismo. Então, isso daí a gente vai ver ainda se estender um pouco mais. Se não me engano, o custo diz aqui a nós, 56 bi, alguma coisa do gênero, então não é um custo que dê para ignorar, é algo que a gente de fato tem que levar em consideração e que eu espero que seja retirado. De qualquer forma, algo que a gente vai acompanhar. O Congresso descartando a nova âncora fiscal já em abril, o Congresso aparentemente ficou incomodado de não ser incluído na discussão de como definir essa âncora fiscal. Então, agora tem toda uma questão do governo amansar o Congresso para poder, de fato, tentar viabilizar isso. Talvez, inclusive, abrir a discussão, a conversa para definição da nova âncora fiscal com participação de deputados e senadores. Aí tem que ver quem é que ficou incomodado ali, mas basicamente isso está até com o afastamento da União Brasil, que está se colocando mais como independente em conjunto ali com... Não lembro agora se foi o PL que está formando uma federação com eles, mas basicamente querendo um pouco mais de mando na definição dessa questão. A gente tem uma desenvolvedora chinesa de construção civil, uma incorporadora chinesa e construtora, que começa a comprar terrenos novamente para a composição do Land Bank, de modo que começa a mostrar um retorno bem paulatino à atividade no setor de construção imobiliária na China, algo que foi comentado como ah, é o fim do mundo durante a Evergrande, e aí todo um debacle de ah, vai afundar. Aqui no canal foi comentado inúmeras vezes que o governo chinês tinha interesse e mais do que capacidade de segurar as pontas durante aquela maior pressão no que tange a Evergrande, que é a maior ali de construção civil, de modo que não teríamos aí propriamente contaminação do sistema nem nada, que é o que a gente vê acontecendo agora com o possível retorno paulatino das operações. O Brasil suspendendo, e essa daqui acho que foi a história da semana, suspendendo as exportações de carne bovina com a China, isso protocolar, de acordo com o acordo de exportação da China, toda vez que a gente tem qualquer tipo de caso vinculado à encefalopatia e esponjiforme bovina, a gente tem a suspensão imediata. Em geral, as últimas duas vezes que aconteceram, 2019 por 13 dias, 2021 por 103 dias, todas elas foram um caso atípico de vaca louca, o que não é a clássica, o que significa dizer que vem com a idade do boi, não é a questão que gera contágio, nem por má alimentação do animal, nem por nada disso. Então tem pouquíssima consequência para a sanidade animal no Brasil em geral, de modo que não deveria ter nenhum efeito de longo prazo. É muito mais agora uma questão de reajuste, de discussão geopolítica para resolução disso aqui. Eu vejo a China com o estoque um pouco deprimido após o evento que a gente teve de final de ano, de modo que eles não devem ter uma... Não vejo qual é o sentido aqui de uma demora maior. Acho que pode haver a tentativa do governo de estender um pouco mais esse prazo para ver o efeito que tem positivo com redução da inflação aqui no Brasil. Acho que é uma péssima ideia, nada mais do que uma tentativa de controle de preço, mas acho que isso pode vir a passar pela cabeça deles, porque a gente conhece como funciona o governo, governos populistas em geral. De modo que não preocupa, porque a gente já viu estender por um prazo bem longo, de três meses mais ou menos na última vez, e ainda assim você vê a retomada com grande parte da suplementação daquele período que você ficou parado sem grande capacidade de exportação. Mais do que isso, você tem as empresas aqui do Brasil, grande parte delas conseguindo exportar, as que são exportadoras, com outras áreas fora do país. Caso da Marfrig e caso da Minerva, que a gente já comentou, que conseguem exportar por operações que não estão localizadas no Brasil. A CRIMAT, inclusive, a Associação de Criadores do Mato Grosso, já falando em rever esse acordo, a gente teve mais uma instituição que hoje de manhã também veio nessa direção de comentar a revisão do acordo, de modo a justamente poder não ter mais essas travas que a gente está vendo acontecer corriqueiramente de uma forma meio incômoda. O México, como ponto positivo, deve abrir o mercado da carne bovina na próxima semana, como aparentemente já foi informado, vazado pelo valor econômico, e aparentemente já foi informado para a indústria brasileira, o que seria bem positivo, mais uma abertura para o mercado brasileiro, mais uma fonte de vazão da carne brasileira. Passando à questão geopolítica envolvendo a Ucrânia, que a gente tem 350 mil podcasts no final, dado que hoje foi o dia que fez um ano do início da guerra, a gente tem o Putin criticando os Estados Unidos, suspendendo o controle de armas nucleares no começo da semana, para mim, muito mais um movimento retórico do que propriamente algo que ameace algum movimento muito grande, está a CNN dentro de um P-8 americano, um avião, um P-8 Poseidon, um avião de surveillance, de observação marinha, conseguiu ver a aproximação de um jato chinês, e aí a descrição durante a matéria aqui da CNN americana mostra justamente como é que está os contatos que são feitos entre militares chineses e militares americanos, a coisa está bem tensa, mas ainda controlada, acho que vale a pena ler a matéria para ter uma noção de como é que está essa relação, eu gostei bastante da matéria, achei bem positiva, e para fechar aqui a grande, a visão mais ampla aqui do compondo da tese, a quinta pessoa é curada com HIV após o transplante de célula do tronco, algo que a gente comentou na abertura de mercado, e que a gente vê como mais um andamento na evolução de biotecnologia, o Covid veio com a liberação da tecnologia, mais ou menos a abertura da tecnologia de mRNA, de RNA mensageiro, e junto disso a gente viu mais uma empolgação, mais um estímulo, não começou agora essa pesquisa, mas mais um estímulo e mais uma fonte de investimento direcionada para novos tratamentos dado a, acho que a renovação da esperança que veio com a vacina de mRNA, e aí a gente começa a ver novos resultados dessa forma, acho bem positivo, acho que é algo para a gente observar na evolução de biotec. Passando a ativos que não estão no portfólio, o Banco Chinês contestando a proteção concedida a Oi contra credores, vem junto daquele movimento que Banco do Brasil, Caixa e Bradesco já vinham fazendo, acho que faz sentido e acho que é nessa direção mesmo, não dá para ficar brincando com recuperação judicial de entra, sai, entra, sai toda hora, ou você tem um plano de negócio, ou você não tem um negócio viável, e aí tem que se resolver de outra forma, o Itaú passando a permitir clientes parcela em PIX até 72 vezes, eu acho um número um pouco pesado demais, acho que isso aqui pode vir a contratar ainda de implência futura, tem que ver ali qual é a modelagem que eles vão usar para fazer esse tipo de coisa, mas acho que pode vir a contratar ainda de implência futura, dado que 72 vezes é um prazo muito longo para um país que tem pouca previsibilidade e aqui aparentemente sem nenhum tipo de garantia, não é como financiar um veículo ou o que você diga as passagens que nem conseguem financiar 72 vezes, não é como financiar um veículo ou financiar um apartamento, por exemplo, que você tenha um colateral caso você venha a defaultar no meio do período, então acho que isso aqui é algo a se observar, é possível que esse 72 vezes seja só para falar e que nunca venha a ser aprovado. Americanas devolvendo 20% dos galpões usados para produtos e-commerce, o que mostra uma abertura de market share provavelmente para as operações como Via, Magazine Luiza, Mercado Livre e outras, entre outras, de um modo que favorece outras operações, mais do que isso, o ponto, o primeiro ponto que deve vir aqui de pergunta, de como é que fica a log, a log tem 3,4%, 4,3% se não me engano, do faturamento bruto vindo da Americanas, não é algo que me preocupa, não é algo que propriamente é relevante, ela tem zero dificuldade de relocação, ela está com vacância em 2,7%, é virtualmente zero, está em muito boa relação com todos os clientes, de modo que, e acho inclusive que esses daqui, esses dali não seriam os galpões inicialmente entregues, dado justamente o modelo delas funcionar muito bem, a localização, se é uma localização que auxilia estando fora de grandes centros urbanos, então, zero preocupado com relação à influência na log. E, por último, aqui dos ativos que não estão no portfólio, mas que esse daqui pode vir a estar, o Guilherme Bichemol, o fundador da XP, está falando que vai surpreender muito em eficiência em 2023, o que me leva a pensar que vem muito alinhado com aquilo que foi falado na análise que já está no canal do quarto trimestre, onde ele deve justamente, parou aquele momento Netflix de crescer desordenadamente e vamos começar agora a racionalizar gastos e racionalizar a operação como um todo de moda reduzir, SG&A, gasto com venda geral administrativa, aqueles acordos que antes eram muito beneficiários e bolsa subindo, está todo mundo feliz com empresas de agentes autonômicos de investimento e agora começa não, olha só, ou vocês começam a render, que já foi uma frase que ele colocou anteriormente, eu estou parafraseando, ou a gente vai ter que rever esses acordos, acabou a palhaçadinha de crescer desordenadamente e dane-se o ganho, agora a gente começa de fato a pensar estruturalmente o como viabilizar, um ponto aqui que eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise, é aquele local lá que eu mostro eles tentando assumir um espaço maior, é isso aí, eu concordo, está vendo? Tentando assumir um espaço maior, não sei se vocês ouviram, foi um passarinho berrando aqui, tentando assumir um espaço maior na área clássica de banco, eles, eu comentei na primeira análise deles, terceiro trimestre de 2022, primeira análise que a gente fez, deles ocuparem um espaço de 2% do mercado brasileiro, então assim, é muito pequeno, tem um espaço muito grande para ganho de market share para eles aqui, especialmente se agora o foco for justamente em remodelar a operação para de fato ficar mais eficiente. A gente tem aqui por último falando do ativo do portfólio, a Minerva, que teve um resultado pressionado, amanheça a análise, então eu vou ficar comentando aqui com base em olhada por cima do resultado, como eu disse hoje no abertura de mercado, zero preocupado, não acho que é um resultado pontual quando eu olhei por cima, por exemplo, olhando ali ontem, não é um resultado pontual que eu acho que afeta a tese de investimento, acho que o ano vai ser bem positivo, de qualquer forma, aqui mais para falar, análise sai amanhã, é a primeira análise que eu vou fazer, então amanhã, sábado já sai, sábado pela manhã, imagino, a Minerva vai atender a China com as unidades do exterior justamente, Uruguai, Argentina, Paraguai e Colômbia, se não me engano, eu sempre confundo Colômbia com Bolívia, acho que é a Colômbia que a gente tem planta lá e inclusive ampliou a operação, passando aos podcasts, a gente tem começando light aqui, sem guerra por enquanto, o The Daily do New York Times, eu vou botar embaixo, quando eu botar na descrição os links, eu vou botar só o nome do podcast, então eu vou botar The Daily, eu não vou botar The Online Search Wars Got Scary Fast, porque senão não vai caber tudo aqui na descrição, então eu vou botar mais conciso, só palavras-chave aqui, senão eu não vou conseguir botar ali embaixo, senão eu vou ter o link, então basicamente aqui esse primeiro do The Daily, comentando de uma forma mais sucinta e mais tranquilinha o evento que aconteceu do cara que estava usando o ChatGPT através do Bing, e aí o ChatGPT basicamente ficou, virou uma questão ali tenebrosa, muito rápido, começou a falar de vontade de envenenar, de contaminar os computadores e falando que amava ele, não queria trocar de assunto, é uma história que vale muito a pena ver de um escritor do New York Times e na sequência o próprio escritor descrevendo com muito mais espaço no Hard Fork, que é o podcast que ele faz com outras pessoas, e aí justamente estendendo mais, então quem quiser a versão mais curtinha e mais palatável o The Daily, para quem quiser a versão mais aprofundada da Nerdice como um todo, o Hard Fork, inclusive falando do fato do Elon Musk no final, falando do fato do Elon Musk ter refeito os algoritmos aparentemente para garantir que os tweets dele sejam vistos primeiro, isso daí é simplesmente o cúmulo do ridículo. Outro do The Daily, e aí falando do porquê da mudança, da recomposição da manufatura nos Estados Unidos de modo que o México está virando um grande hub, um grande chamariz de novas operações de planta e fabricação de coisas, dado a questão do que a gente viu, de uma falha ali, de um problema que pode aparecer sempre que a gente tiver algum nível de tensão global maior, que foi o Covid, por exemplo, onde a gente viu que aquela distância entre China e Estados Unidos não era mais algo tão tranquilo, tão barato e tão simples e aquilo ali acabou atrapalhando bastante toda a cadeia de sistema produtivo e agora aparentemente o México ganhando bastante relevância, inclusive aqui nesse caso falando de uma indústria chinesa construindo uma fábrica no México justamente pela proximidade e diversificação de fontes de onde vem o teu produto para garantir justamente que você possa continuar, ter a continuidade da produção e não acontecer o que a gente viu, por exemplo, durante a questão do Covid toda. Entrevista da CBN, CBN entrevista com o Carlos Fávaro, o ministro da agricultura falando da questão da vaca louca, acho que é importante ter o ponto de vista do ministro da agricultura sobre isso, inclusive ele já falou no mesmo dia na sequência com um embaixador chinês sobre isso aqui no Brasil, o The Journal, do Wall Street Journal, The Five People Keeping Bitcoin Alive, falando da estrutura do Bitcoin e o programa mais usado ali, o código mais usado para justamente lidar com o Bitcoin, 99 ponto alguma coisa por cento das pessoas que usam o Bitcoin usam esse código, que é mantido por basicamente cinco pessoas e mostra justamente a segurança tênue e levemente tensa que tem no funcionamento de basicamente o Bitcoin como um todo, inclusive falando do quão descentralizado você pode dizer que algo é de cinco pessoas tem um poder desse nível sobre a coisa como um todo, vale a pena dar uma ouvida e aí a gente passa justamente para todos os podcasts que mostram tudo quanto é ponto de vista que você pode imaginar com relação à guerra, a gente teve aí um ano de guerra, então são oito ou nove podcasts que saíram todos hoje justamente com depoimentos, resumos, falas, discussões, militares sendo chamados para opinar e por aí vai sobre cada aspecto da guerra eu acompanho diariamente então isso daqui para mim ficou mais uma revisão de tudo o que aconteceu mas para quem não acompanha isso daqui dá uma capacidade de ter uma boa noção de onde nos encontramos no que tange da guerra da Espanha da guerra da Espanha da guerra da Ucrânia então assim primeiro o programa novo começa hoje do The Economist Next Year in Moscow então mostra aí justamente o ponto de vista de várias pessoas russas que moravam na Rússia que tinham uma visão diferente que viam que aquilo ali era errado e saíram fora e aí eles comentando a história deles F2, Financial Times com News Briefing falando de uma produtora de filmes Nadia Parfum não sei se é assim que pronuncia porque meu ucraniano é muito básico é zero basicamente falando sobre justamente o ponto de vista dela na questão da guerra e como ela fez algum nível de resistência através da arte o PBS News Hour está falando também mais outro ponto de vista com relação a unidade nacional que se criou na Ucrânia por causa da guerra e um ano após a guerra The Intelligence da The Economist também outro ponto de vista um ano na guerra da Ucrânia e Ukraine Special então falando ali novamente ponto de vista de várias pessoas que viveram aquilo esse daqui tem um um depoimento bem emocionante de uma mulher que saiu com os filhos e fugiu de lá e aí teve notícia até quase recentemente do marido e aí o marido eventualmente foi pra linha de frente e acabou morrendo é bem emocionante esse aprofundamento todo eu acho que é bem positivo pra quem quiser entender a guerra da Ucrânia dado que dá uma visão eu pelo menos me sinto menos babaca vendo de fato a coisa acontecendo lá dentro e depoimento de gente que está vivendo aquilo você vê mais humanitariamente a coisa e menos ah botaram um tanque ali ah não sei quem é malvadinho não sei quem é bonzinho eu acho que você vê a coisa de fato o efeito que ele tem na população ucraniana aí você começa a entender o porquê que eu posto a mãozinha e a Ucrânia inscrito em cima a hora que você começa a ver mais aprofundadamente o que as pessoas passam lá outro The Daily do New York Times com um ano da guerra da Ucrânia Year of War in Ukraine novamente comentando isso vários pontos de vista muito bem feito BBC World Service com The Inquiry What is Putin's plan now for Ukraine então falando de quais são os próximos passos que o Putin deve tomar com quatro ou cinco especialistas em áreas diferentes comentando justamente o que eles acham que devem ser as próximas etapas da guerra da Ucrânia prometo está quase acabando é o Inside China do South China Morning Post falando justamente da relação China e Rússia no que tange a guerra da Ucrânia é outro ponto de vista é outro panorama é outro horizonte que é bem relevante especialmente com o que eu acabei de postar nos stories onde os Estados Unidos tem fontes ali confiáveis dizendo para a CNN por exemplo que eles têm captado ali a China pensando em talvez prover drone e munição para a Rússia o que seria bem negativo não questão do mercado financeiro mas como ordem mundial como um todo e por último eu juro que é o último a The Economist com Checks and Balances que é a parte ali que fala do ponto de vista americano com relação a coisas globais esse Checks and Balances Sit on Defense falando justamente trocadilhos em bobo agora que eu percebi é sit on the fence na cerca é ficar em cima do muro e sit on the fence de defesa é ficar na defesa então haha trocadilho não sei porque eu senti a necessidade de explicar mas aí está basicamente falando tanto do apoio qual quanto de suporte tem ou não tem a continuidade do financiamento dos armamentos e por aí vai no congresso e no governo americano e como aquilo ele se desenvolve com a opinião de um militar americano inclusive falando sobre o posicionamento deles em Taiwan no mar lá da região do porquê está lá de como é que funciona eles cedendo alguns equipamentos para a Ucrânia e por aí vai muito muito interessante mas novamente eu sou nerd para caramba então eu não sei se eu conto como opinião aqui do que é interessante ou não por hoje então ficamos por aqui dúvida dúvida eu estou sempre no Instagram só ir lá só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era detalhe um grande beijo a todo mundo nos vemos amanhã nas 350 mil análises 6 análises devemos ter no final de semana movimentos na semana no domingo a gente começa com certeza com a análise da Minerva então a primeira análise que sai amanhã é a da Minerva galera beijão fica em mim bora 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 que tem mais aí tchau